Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Quero que você vá aqui no link da descrição e entre no meu Close Friends. Meu Close Friends é onde vai ser um grupo no WhatsApp, um grupo aberto, onde você vai poder interagir comigo. Eu vou estar lá no grupo, conversando todos os dias e mandando conteúdos exclusivos. Então não perde, vai ser animal e vamos revolucionar esse Close Friends aí. Nunca ninguém fez isso e pela primeira vez eu vou fazer, então bora. Fora que no meu Close Friends é tudo em tempo real, porque aqui no YouTube eu tenho que gravar, mandar para a edição e depois postar. Lá no WhatsApp vai ser literalmente conteúdos todos os dias, conteúdos diários, onde eu vou falar da minha profissão, vou falar dos meus rolês, conteúdos exclusivos, rolês noturnos, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então bora. Salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal, para quem não me conhece. Eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Bom, para quem não está acompanhando o canal, eu estou aqui em Orlando, vim passear aqui. Na verdade eu vim para Miami, encontrei o Caio, só que a gente veio fazer uma viagem aqui para Orlando, porque o Caio falou assim, Vitor, vamos para Orlando, que os rolês é pesado lá, vai ter só as naves. A gente tem que ir lá passar o final de semana, porque o rolê é brabo. A gente está com um grupo aqui dos carros, dos brasileiros, só com as naves. E eu sempre via por vídeo, tanto nos stories dele, tanto no canal do YouTube, eu vi esses rolês brabo e eu falei, não, bora, vamos junto, eu gosto pouco de carro. E aí a gente veio aqui para Orlando e agora a gente vai dar um rolêzão de GT3 RS, a McLaren e também vamos encontrar a galera lá, acho que é na concessionária do Lamborghini. A gente vai agora para a concessionária. Bom dia, né, gatão? Bom dia demais. A gente vai para a concessionária da Lamborghini agora, porque os caras vão ter o rolê lá e aí depois de lá a gente vai dar um rolê só nosso, tá ligado? Vai sair todo mundo e a gente vai dar um rolê só nosso. Que da hora, mano. De verdade, velho. Louco demais, mano. Um rolê que faz tempo que eu queria ver pessoalmente, assim, presenciar esse rolê, porque é da hora. É da hora, mano. Olha as naves aí, galera. Aqui, ó, McLaren, 1 de 15 no mundo. Já logo mandou a bandeira. É da hora que você representa o Brasil, mano. Exatamente. Isso é top, isso é top. Eu botei logo ali a bandeira do Brasilzão ali, ó. Da hora. O cara que está atrás, olha, bateu o olho e falou, hum, brasileiro já. E é 1 de 15. Mano, essa McLaren Largo é sensacional. E a GT3 aqui, ó a placa da GT3, ó. Tere-dé. Eu gosto de mostrar. E tem a do GTR ainda também lá, né? E a do GTR também, a do GTR, é. Aí a única falta que falta para sinalizar é da Lamborghini, eu não vou sinalizar aí. Eu estou vendo o que eu vou colocar lá, tá ligado? Da hora demais. Aí, galera, vamos sair para o rolê. Os meninos ainda estão dormindo aqui na casa, aqui. Mas se você ligar agora os carros, tenho certeza que vai acordar aí. Vou ligar, acho que é a GT3. Sério? Nossa senhora. E eles vão falar, nossa, eles estão saindo já, vamos logo. Você vai de McLaren agora? Vou de McLaren. Mano, você vê aquele dia o ronco por fora do GT3, né? Você tem que ir comigo também no McLaren, mano. Para andar, você ainda não viu ela. É, ainda não andei, ainda não andei. Olha, foi legal. É muito alto. Bom, galera. Saiu um pouco. Vem acompanhando esse vídeo que vai estar bem da hora. Bora. Aí, galera. Vamos para o rolêzinho aqui agora. Vou com a GT3 RS. O Caio vai lá com a McLaren. E depois eu vou junto com o Caio lá na McLaren. Porque eu também não andei com a McLaren ainda. E, meu, o carro é sensacional, né? O Caio falou que é forte pra caramba. Eu já imagino que seja muito forte. Porque a 720 original já é muito forte. Então imagina, né? Essa aí está mexida. Vamos dar um rolêzão e eu gravo tudo para vocês. Dando o rolê na GT3. Mostrando os carros do evento. E andando na McLaren também. Então, bora. Aí, galera. Já saímos já. Acompanhando o Caio aqui. Mano, o ronco dessa GT3. Toda hora que eu ando, eu vou repetir isso várias vezes no vídeo. Porque é o mais louco de todos. Olha isso aqui. Por isso que eu não estou nem acelerando. Só estou dando uma volta de boa só. Vou até fechar um pouco do vidro aqui, ó. Porque está com o barulho do vento. Olha isso. Nossa, é animal. E o tanto que é alto. Olha lá, o Caio já está pipocando fogo lá na frente. Estou com o meu mano Rabicó aqui. Opa, rapaziada. Bom demais. Sempre. Na hora. Não candou, cara, isso aqui? Não candei, mano. Primeira vez. O que você está achando, mano? O barulho é bonito, né? Animal, mano. Que isso. É hora de mais. É isso. Vamos embora. Vamos aqui. Chegando no rolê daqui a pouco, então. Vamos ver o que cai aprontou dos carros aí. A galera dos carros. Falou que a turma é só de brasileiro lá. Então, bora. Olha cá. Olha cá. Poxa que a turma é só. Olha. O negócio acelera demais, velho. Aqui também acelera. Você vai ver o aspiradinho. Vai, vai. Galera, olha que louco. Estou aqui, olha. Olha o cheiro de retrovisor aqui. Um Type R. Que animal, velho. Que animal. Deixa eu ver se ele passa aqui do lado. Para eu mostrar o carro para vocês. Olha lá. Que louco, velho. Animal, Type R. No Brasil não tem desse mundo. Tem. Na verdade tem. Tem dois, né? Mas não sai. Animal. Aí, galera. Acabamos de chegar aqui. Pelo que eu estou vendo, é uma concessionária da Benkley e uma concessionária da Lamborghini ali, olha. Tem um monte de carro louco ali já, olha. Ready, ready. Olha, chegamos aqui. Já tem uma Evo ali, olha. Huracan Evo. Tem um R8 Spider roxo. As Ferrari Zona, a R12, a 730S aí também. E um monte de Porsche ali, olha. Que louco. Eu vou gravar para vocês fora do carro aqui. Bom, acabei de sair aqui do carro. Uma STO vermelha do Brabo aqui, olha. E aí, gatão. Bom demais? Eu vou deixar seu Instagram aqui porque ele posta Reels todo dia, mano. Eu vou te falar, da hora, velho. Vocês querem ver um conteúdo aqui nos Estados Unidos aqui só de carro esportivo? Só das naves. Só disso aqui, olha lá, ó. Essa aqui é uma técnica novona. Acabou de lançar. E ele é o dono dessa STO e grava vários Reels. Da hora demais. Meu, olha isso aqui. Oh, só tem uma no Brasil igual a essa. Eu nunca vi pessoalmente. Muito louca. Linda demais. Olha essas rodas baixo. Nossa Senhora, tá para a cara, velho. Absurdo. Olha lá, outro Alambo. Olha lá, parei a GT3 aqui. Outra GT3 RS. Outra GT3 RS. F8 ali. Quanto carro louco, velho. Quanto carro louco. Olha os brabos do Brasil aqui representando na gringa mesmo, viu? Da hora. Animal. Vocês tem uma... Uma... Urus também, né? Amarela? Amarela. Da hora, hein? Bonita demais, cara. Linda, linda. Mas essa aqui... Eu sei que é muito louco, mas é um carro bem desconfortável para ficar usando... Quer dizer, aqui nos Estados Unidos é bem mais de boa pelo asfalto que vocês têm aqui. Lá no Brasil, meu. Lá no Brasil, meu. Nossa, é muita ondulação, muito buraco. Andar com carro desse... Daqui a pouco vai ter outro vídeo aí a gente andando com ela. Então vamos, vamos fazer esse videozão. Da hora, galera. Uma aventadora aqui agora. Uma SVJ. SVJ, né? Tem uma outra aqui, uma EVO. Muito bonito. Muito bonito. Essa Mercedes aqui, ó. Animal, animal. Olha. Colocou o capuzão aqui que dá para mostrar o motor. Está doido. Esse envelopamento aqui está doido, hein? Olha lá. Olha aqui. Loco demais. Que rolê, hein? Que rolê. Deixa o like aí, galera. E agradece o Caio Araújo lá, porque ele que está proporcionando esse rolê para a gente aqui para eu poder gravar para vocês. E tanto para mim também para eu dar nesse rolê, mas para a gente ter esse conteúdo aqui. Então vamos agradecer ele lá. E aí, só está chegando mais em McLaren aí. Muito doido. Faz nave mesmo, hein? E vamos entrar para tomar um café agora. Fome, né? Ainda gostaram da Lamborghini aqui. Valeu, ó. Na Lambo. Olha só aquela huracã que tem ali, ó. Essa huracã é doida demais, demais. Ela é fulpista mesmo. Fulpista. Só que, tipo assim, entre aspas, pode andar na rua. Aqui é um Aventador, uma outra SVJ. Aqui é um Aventador, uma outra SVJ. Do animal também. Aí, ó. Uma F12. Muito louco. É o GTR. GTRzão. Uns Corvette para lá. Ó, que rolê, hein? Olha só o GTR pretão ali, ó. Mano, eu acho da hora demais. Mas posso falar, hoje em dia, tipo assim, com os carros que tem... Você já tirou a pira, né, mano? É, exato. Tô ligado. Exato. Mas assim, sou apaixonado. Ainda gosto muito. O ronco do GTR também é sensacional, né? Aqui é absurdo, viu? Aqui também é absurdo, né? V12, né? Ô, seu carro pipoca, velho. Que barulho alto, hein? Muito, né, mano? Na hora demais. Que rolê, viu, mano? Que rolê. Ô, aí a gente... Caraca, agora que eu vi que tem uma Ferrari rosa ali. Tem uma Ferrari rosa ali, ó. E a Porsche ou a Turbo S azulzona ali, ó? Olha aí. Aí mesmo. É mesmo. Só não tem a... Só não tem a... Só não tem a rodona... A rodona brushed. Mas esse parece o mesmo azul. Não, esse é diferente. Esse aqui é um Genting Blue. Que, por sinal, eu acho maravilhoso essa cor. Parece que brilha também, né? Brilha. Vê de perto depois. É absurdo. É muito bonito. Muito bonito. Vamos comer alguma coisa aqui. Vamos comer. A gente também não incluiu nada. Só um... Bora. Vamos comer. Ficar um pouquinho ali. Daqui a pouco a gente já tá saindo. Fechou. Na bolsa disso. Aí você me leva de carona a Maquilada. Ô, eu vi as puxadas que você deu. Mano. Mano, o bagulho... A bunda abaixa... Você tem que ver dentro, mano. Você tem que ver. Você sente o negócio, tá ligado? Tipo assim, rudar no chão, mano. Galera, tipo assim, a GT3 RS era aspirada, mas ela anda demais a GT3 RS. Parece que tá devagar, parece que carro tá parado, velho. É absurdo que a Maquilada anda. É absurdo mesmo. Muito louco. E os carros aqui, sem palavras, né? Vamos comer um negocinho aqui. E esse aqui é o dono do R8 vermelho ali, que é bonito, viu? Cadê o R8? Todo mundo, se você não segue o R8, o R8 tá dando um carro. Obrigado, R8. Muito obrigado pelo carro. Eu vou deixar a silêncio que tá passando aqui embaixo. Ah, ele veio na Maquilada. Aquela Maquilada ali, ó. Na laranja. Na laranja? 720, né? Pegou um pau pra mim. A Maquilada dele. É, né? Pegou. Chave na chave? Chave na... Tinha, tinha. Não, não. Chave na chave. Não tem chave. Não tem chave? Ele viu? Tu vê quando o cara beida, assim, ó. Tu fala assim, vamos? Chave na chave. Aí ele não... Não vai, né? Olha. Mas o Ronco das 450 é doido. É. Esse bicho é muito doido. Mas, mano, tá baixo? O Ronco dessa. É porque tá com o catenhe. É, o catenheador. É. É, o catenheador. É. Esse aí é doido. Ele chega no encontro, tá fazendo. É mesmo? Ô, e eles estavam no encontro, mano. Eles estavam no encontro uns meses atrás. E o cara foi sair do encontro de Corvette, né? O cara foi sair do Corvette e mandou o doido no meio de uma água. Mentira! Vamos mandar aí pro Victor. Nossa, manda pra mim, mano. O cara, cara... Eles estavam gravando ao vivo, assim, mano. Gravando e tal. E o Corvette me colocou na... Saiu no rolê, eu. O Zé e um. Nossa, senhora. Olha o outro 458 chegando aí, ó. É o Brian, o Brian. Ah, é o Brian. Calma lá. Outro brasileiro. Os brasileiros representam demais aqui em Caio. Caramba, mano. Mano, é porque a gente não apresentou o nosso grupo. Eu falo os brasileiros ricos, né? Calma lá, gente. Olha, pessoal. Mano, só brasileiro. Caramba. Mano, aqui é animal, velho. Da hora, velho. Da hora demais, velho. Top. Aí, outro brasileiro, né? Tudo bom, beleza? Prazer, Victor. Tudo bom? Tudo bem, meu irmão? Prazer. Olha lá, ó. 458. Esse carro é lindo, né? Não tem como, velho. Esse carro é lindo demais. Aí, ó. Aventador agora. Vestiu aqui. Como ronca bonito esse escape, hein? Ele saindo aqui. O ronco do V12. Nossa. O ronco da GT3 RS e do Aventador do V12 são os roncos mais loucos que eu acho no mundo, velho. De verdade. Não tem como. É maravilhoso. Vamos lá, mostrar um pouco dos carros pra vocês aqui, então. Aquela McLaren ali. A vermelhinha. Sério. Que carro lindo. Vou ali mostrar pra vocês. Ali é uma 675. Essas rodas. Que carro chique. Olha isso. Sol aqui, ó. Interior lindo também. Preto com costura vermelha. Eu não sou muito fã da traseira desse carro. Agora, de lateral e a dianteira. Aqui a frente do carro. É um absurdo. Olha isso. Que louco. Eu vou gravar pra vocês o rolê que vai ter daqui a pouco. Então, segura no vídeo aí e não pula. Então, primeiro mostrando os carros aqui do evento. E depois vou mostrar pra vocês o rolêzão. Mas olha aí, ó. Mais McLaren 570S. 720S. Isso aqui com interior vermelho. Outra 570S. O que mais? Aquela turbana tá muito bonita também, ó. Martinho. Hop. F8. E aí. Na traseira. Carol. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.